Esse vídeo é um oferecimento de Explode Games, jogos digitais e cartões Xbox, Playstation e Nintendo. Se você quiser 5% de desconto, é só usar o meu cupom GUILHERMIOS. O link tá na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilhermi Os. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Conker's Bad Fur Day. Jogo aí, né? Que eu estou jogando no Xbox One, mas é originário lá do Nintendo 64. E galera, agora vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Eu não sei quantas vezes eu vou morrer pra fazer isso aqui, tá? Eu espero que dê tempo com as horas que eu tenho pra gravar hoje, pra liberar esse vídeo pra vocês. Mas vamos que vamos! Vamos trabalhar, então. Vai deixando seu gostei, vai deixando seu like, nós vamos ter que perseguir os caras que roubaram minha grana! E já cai errado, vocês viram, né? Vocês viram que eu já caí errado. Ó, cai errado, beleza. Estamos de novo. E vamos lá! Ah, mano! Já comecei morrendo. Se você gosta do videozinho, se inscreve no canalzinho, né, cara? É isso mesmo. Deixa o like bacana, like maroto, like bonito. Vamos lá! E pior que eu tenho que ir com o foguete no máximo, senão eu não consigo alcançar nenhum deles, cara. Ah, não! Cara, eu bato numas paredes de lava que não tem nada a ver na minha vida, velho. Porque a minha vida é uma gravação. Esse jogo é ruim! Concentra aqui! Tô tentando, cara! Tem um dinheiro ali em cima, eu vi, tá? Eu tô vendo um cara lá! Nossa, quase bati! Volta aqui! Bati no pé do bicho! Vamos lá, cambada! Falta um! Esses dinossauros na minha frente é osso! É o louquinho, bicho! Ai, não! Só tem mais um hit! Agora dobra! Peguei! Peguei! Tá aí agora! Cadê o cara? Volta, eu sou um! Dobra de novo! Ele tá ali na frente! Vai, alcança ele, Conker! Vai, Conker! Que inferno! Que inferno! Que inferno! Desgraçado! Volta aqui! Ai! Meu Deus! O cara tem um foguete. Peguei. Vamos lá. Cuidado. Calma, não precisa ter pressa. Eu já peguei todo mundo. Calma. Agora dá para ir reto. Ah, já entendi. Peguei? Peguei. Ah, isso é bem mais legal. Uma audiência que me aprecia finalmente. Ah, alguém está feliz em me ver. É isso aí. Eu sei que eu sou ótimo, mano. Ah, eu sabia que era bom demais para ser verdade. Oh, oh. Tamanho do bicho. Ogro monstro. Oh, quem é aquele? Um esquilo. Mande o fengue. A matinê de sábado. Ou seja, o espetáculo de sábado deles, né? O que é o fengue? Tem que ser um bicho cabuloso. Hum, eu não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Parece que tem uma porta ali. Então eu acho que eu vou me aproximar e dizer meu adeus. Nós vamos lutar? É isso? Tá, meu, eu derroto vocês. Não. Ué, o que vocês estão fazendo? Eles estão perdidos, velho. O que é isso aí? Tá, aqui eu não tenho como fazer nada por enquanto. Ô, amigão. Vem aqui. Não aparece o brilho. Já sei. Eu preciso do chapéu, né? Cadê? Tinha um com o chapéu. O chapéu já está parado lá dentro, velho. Aí não vai dar pra pegar. Aí falando nisso, galera, sabe esse corte que eu dei aí? Foi de um dia pro outro. Ontem eu fiquei duas horas e meia de verdade tentando passar dessa parte e não consegui. Eu não sou um noob. Mas eu não desisto. Eu sou tipo Rock Lee, tá ligado? Mas tem uma altura diferente. Você precisa ver que esse aqui é mais baixinho. Oi? Oi, você vai por aqui? Eu vou junto. Eu vou esperar aqui e seguir vocês. Mas o quê? Cuidado. Olha que caminho livre bonito. Parece que tem um tigre. Isso não é bom. Oh, oh. É um tigre dentro de sabre? Isso não parece bom, cara. Nada bom. Nada bom. Ou vai ser um bichinho menininho? Isso é muito engraçado. É um tiranossauro rex. Ai, meu Deus. Ih, se peidou todo. Ahá, é hora de sujar as calças. Meu Deus. Não. Socorro. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. É tarde. É tarde. É tarde. É tarde. É tarde. Uh. Vamos à arena. Ai, mas eu tenho que atrair ele. Ai. Me solta. Me solta. O dentinho mostrou para aquele esquilo. É assim que se faz. Calma, calma. Cuidado. Ai, eu vou morrer a primeira vez. Cara, eu preciso que eles distraiam, cara. Ninguém faz nada. Ah, bando de preguiçoso, velho. Jogo ruim. Vamos de novo. Olha, dá toda a animação de novo, mas não. Cadê? O meio aqui, né? Ah, não. Eu tenho que chegar perto para vir o dinossauro de novo. Aí eu venho aqui. Só não sei como eu vou atacá-lo, né? Cuidado. Meu Deus. Ele está indo atrás deles? Beleza. Aproveita. E vem por trás. Isso, monta nele. Aham. Cabeçada de Vimon. Tem que tomar cuidado para eu não cair também, né? Cabeçada. Receba. Volta. Zidane. Eu posso sair? Não, está fechado. Bom, então vamos ter que derrotar todos eles aqui, né? Tá, faltam dois. É isso. Pronto, falta mais um. Amigão. Pronto? Não, tem mais um. Vai, vai, vai. Dinossauro. Pega eles. Isso. Mais alguém? Porque eu não consigo subir para lá, né? Deixa eu ver os golpes que eu tenho. É, eu posso morder também. Vamos ver. Mordida. Tá, foi. Ó, o público está feliz, ó. E aí? Vocês vão ficar jogando mais para mim? Então tem alguma coisa que eu tenho que fazer além disso. Deixa eu ver. Pular ele pula, mas... Não é o suficiente, né? Para chegar lá. Juvui! Será que eu vou ter que fazer um corte? Pode ser. Corta para mim. Opa, consegui. Mas que duplo, ó. Ó, bem, bem. Precisamos de mais entretenimento. Mais diversão. Mandem a infantaria. Senhor! Sim, senhor! Ó o alarme aí, ó. Ih, eu não gosto do som disso aí. Eu acho que eles vão andar os grandões. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Seis deles. Tá bom. Nossa, saltam pra caraca, hein. Se eu tentar isso aí, eu morro. Vai, cara. Nossa, e essa tosse. E a voz tá esquisita, né? Paciência, é o que tem pra hoje. Abulho! Bruce! Volte pra formação! Seu maldito estúpido! Ah, quem moveu a formação? Agora provoque o esquilo! Ah, não! É hora de atacar! É hora de atacar! É hora de devorar, na real, né? Ai! Ai! Nossa! Ai! Vou ter que pirotizar ele de novo. Vai! Isso, fique comigo! Pronto, deu? Vamos! Ai, não! Não deu certo, por quê? Eu não consigo dar esse golpe quando eu tô controlando ele. Ah, ele tá mostrando pro esquilo. Ele falou a mesma coisa que antes. Agora não tem ninguém pra distrair ele. Ah, não! Me solta! Ai, que luxo esse jogo! Ah! 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 Pronto, vamos! Durma! Ah! Agora vai, galera! Quebre a formação dele! Cuidado que eles vão me atacar pelas costas. O homem que atacava pelas costas. Acertou o Santos Fofs. Começou o Sofofs. Câmera ruim! Sério? Que câmera horrorosa, velho! Peraí! Foca no inimigo! Comi mais um! Paradinho aí! Isso! Faltam dois! Brancos, cawabanga! Cawabanga! Eita! Agora tem lança! Meu Deus! Combate de longo alcance. Isso vai ser um pouco difícil. Calma! Eu vou ter que correr direto. E não ficar próximo o suficiente pra eles conseguirem acertar a lança. Senão já era. Come e sai! 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 Acambada! Menos dois! Sofio, homem completo. Qual é sua missão? É subir pela fofia. E deixar fofi no chão. Menos três! Ui, quase acertou. Menos quatro! Tô pegando o jeito! Cuidado! Manobras evasivas! Cabeçada de vimão! Pronto! Despachados! Tá no ponto! Ih, rapaz! Mais gente! Beleza! Agora é mix! Já foram dois! Cuidado! Agora! Joga ele! Beleza! Foram três! Esses esquadrões que não acabam mais. Avança! Avança! Come! E vai! Recebam! Uau! Falta um! Desista! E veste uma roupa de baixo, pelo amor de Deus! Oh! Nossa! Isso não deveria acontecer! Ai, mas ele é tão bonitinho! Quê? Ele tem um osso maior que o seu! Ninguém tem um osso tão grande quanto o meu! Se você for tão grande... Por que você não mostra pra ele, garotão? Ó, botou ali na fogueira. Ok, então. Eu vou pegar o meu grande osso... E amassar a cabeça daquele esquilo. Então tá, né? É burro! Ai, meu Deus! Isso não é bom! Ih! Ninguém vence o meu osso! Você vai receber porrada, esquilo! Eu sei que você não é um vegetariano. Eu acho que você deveria... Tentar pôr um pouco mais de vegetais em vez de carne. Sabe o que eu quero dizer? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tá! Meu Deus! A base é que o osso dele ele vai ter que bater. Vai ter um lugar específico pra ele que ele tem que bater esse osso, né? Ah! Socorro! Eu queria poder hipnotizar ele também. Acho que não tá fazendo nada nele. Nossa! Destruiu! Meu amiguinho! Agora eu me atacaram, né? Meu amiguinho! Eu esqueci! Ô, maldito! Nossa! Coitado! Preciso descobrir o ponto fraco dele. Coitado, mas ele continua me perseguindo. O que é que tu não ataca o outro? Ah, ele não tá me perseguindo. Ele é meu amigo! O que é que tu não ataca o outro? O que é que tu não ataca o outro? Ai, ai, ai! Que ogro nojento! Ah, não! Não darei pra levantar! Jogo ruim Toma Tem que dar uma cabeçada Bem no meio das pernas dele, né Pera Ah, e tem que tentar acertar o negócio Pra acertar o bumbum, entendi Tá bom, rumo de novo Se defendeu Ele tem que estar no meio do movimento Toma Calma, ô tiranossauro Isso Ai, ui Que horror Se eu não tivesse dentro de marfita Eu teria pena Eu teria que me matar por nada Só porque eu venci no desafio idiota dele Ah, é? Não, aqui não Ele fez o sinal universal do aqui não Toma Vai Coitado Vamos lá Falta pouco Falta pouco Guinho Ah, defendeu no último segundo, né Sem vergonha Toma Caiu Vamos, cara Ah, o tiranossauro virou pro outro lado Tá, tudo bem Eu faço de novo Seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Preciso pegar velocidade A cura matata Timão e pumba Ah Tironossauro, cadê você? Ui Canta 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 Vamos Ah Calma Deixa eu pegar umas Umas parcelinhas de chocolate aqui Umas quadradinho de barra de chocolate Willy Wonka Willy Wonka Não peguei esse Juhu Zvia Irru Toma Olha, ele tentou e não conseguiu Mas tu é ruim, hein, cara Às vezes tu tá de trollagem, né Tá muito de Holly Nelson, como eu falo Toma Toma Oh, não Não sobe mais Oh, que idiota Nossa, uma bela ova Ai, meu segredo É muito pequeno, cara Tchau Bom Então isso termina outro incidente do meu dia Agora Eu acho que deveríamos lá Pegar uma visita Pagar uma visita, né Esta moça Mas talvez tenha dinheiro lá em cima É, sim, sim Vivendo de esperança Ei, você Eu acho que é onde nós fizemos adeus Ah, não Não começa com isso Eu sei que nós tivemos um bom tempo juntos Mas a diversão acabou Vai Vamos Sai Ok Hora da gatinha Tu não era Tu não tinha namorado, vagabundo? Ei O que você tá fazendo? Para de me seguir Vamos Volta Vai Vai Ah, tudo bem Ah, tudo bem É bem Pega Ah, não Bom Bom Psicologia Sempre funciona com esses animais Agora Vamos ver Vamos ver como Como é que a gente vai passar para lá Aqui bloqueou Ah Apareceu a pedra ali Beleza Vamos lá, então Eu não faço ideia de esse vídeo Se tá com 10 minutos Ou se tá com 30, tá ligado? Tenho a mínima ideia Mas vamos nessa De rolho Nelson Garota Gracinha Onde estão essas garotonas? Hã? Caraca Paraíso Nossa, a mulher é enorme Desperte A hora de dormir acabou Ai, você é tão bonitinho Olá, olá Eu te amo Eu te amo Não, não Eu não posso mais te amar Conquer e Juga Não funciona O quê? Não, não, não Você pode fazer funcionar Conquer Você vai quebrar meu coração Não, não, não Eu seria bom Eu seria realmente bom Eu vou ser um novo esquilo Já chega de bebida Conquer O que você ouviu sobre mim Não é verdade É exagerado Eu vou te colocar ali em cima Juga não gosta de adeus Tchau, tchau Vá Parta Tchau, tchau Então Eu sempre te amarei Que luxo Ah, bem Toda Toda nuvem tem um raio de sol, né Tipo esse Cadê o dinheiro? Eu vi o dinheiro vindo por aqui E agora? Tá Aqui não tá meu elevador Então vamos pela ponte, né É tarde É tarde É tarde É tarde É tarde Pois eu desço ali depois Mas eu quero ver Onde é que isso aqui vai dar Olha o dinheiro ali, ó Peguei Grana Então Quer a coisinha verde? Valeu É, vamos esperar que tenha mais de onde esse veio É, vamos esperar a vez Tem continuação isso aqui? Tem, eu achei que ia ter que ir pelo outro caminho, mas Não, eles têm uma Não, peraí Que lugar é esse? Eu tô reconhecendo isso aqui aos poucos Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do Game Conker's Bad Fur Day Jogo aí, né Do Xbox One Que eu tô jogando, né Só que é a versão do Nintendo 64 Muito obrigado aí a todos Não é o original do Nintendo 64 Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oswald Ficando por aqui Até mais e Fui!